e salve salve galerinha me chamo Maurício Dono aqui do canal e trago mais uma novidade para vocês aí galera do canal é galera um vídeo aqui que vai servir aí para quem comprou o celular Fiji Note 1 Pro isso mesmo galera eu tenho vídeos aqui publicados no meu canal falando acerca da bateria do Fiji Note 1 Pro que a bateria inchou de muitos celulares e não encontrava de maneira nenhuma esta bateria e hoje galera olha só a surpresa que eu tenho para você já está vendendo no AliExpress a bateria do Fiji Note 1 Pro galera então nós vamos ver aqui neste vídeo está aqui a imagem da bateria é vamos descer aqui mais embaixo e aqui está oficial original 4000 mAh bateria para o Fiji Note 1 Pro e ainda vem galera aqui com umas ferramentas para você fazer aí a substituição da mesma galera então para aquelas pessoas que estavam aí preocupadas que estava até dando aí o seu celular como perdido agora tem a solução galera se o seu caso aí é foi a bateria do Fiji né do Fiji aí Note 1 Pro se ela deu problema aí galera já tem solução ok galera aqui tem é o comentário de alguns compradores né inclusive brasileiros e eu creio que essa bateria com certeza aí como marca que é original deve ser original é então vai e solucionar o problema aí do seu celular Fiji Note 1 Pro ok galera então tá aí mais um vídeo se inscreve no canal fui e até a próxima